Até agora, tá tudo muito bonito. Tudo aqui é muito perfeito. Tem rico pra cacete, a crise não chegou aqui. O que vira piada, você acha? O que vira piada? De Nova Lima. Esquece Golf. O que você, como morador de Nova Lima, me diria que é inusitado aqui? O shopping, metade dele tá em Belo Horizonte, metade dele tá em Nova Lima. Um andar dele é considerado Nova Lima, paga imposto pra Nova Lima. Outro andar é considerado Belo Horizonte, eu juro. Caramba, que louco. Você acha que dá uma piada, hein? Ah, tem um fato inusitado. Tem uma avenida muito tradicional de Nova Lima, bem antiga, que chama Seis Pistas. Só que como toda a administração política nossa, as Seis Pistas viraram duas pistas. Então o senhor fala assim, pô, roubaram tanto nessa cidade que é... Que até as Seis Pistas viraram duas. Que até as Seis Pistas... Valeu com as Seis Pistas. Bom, gente, até agora o Rafinha não veio. Dá uma ligadinha pra ele. Alô? Fala, Marrom. E aí, velho? Pô, cara. Deu um mó rolo aqui, cara. A gente tá aqui parado trocando pneu, não tem ninguém por perto. Isso é mó merda, velho. Pô, calma aí. Eu vou aí ajudar vocês com qualquer coisa, mas... Não, cara. Fica tranquilo. É uma região muito perigosa. Você... Eu não te aconselho a vir aqui, cara. Muito obrigado, querido. Valeu. Eu tô agradecendo aqui o pessoal que tá trocando o nosso pneu na estrada. Polícia rodoviária. Tá, vem. Vem pra cagar, não dá tempo pra você me ajudar. Segundinho. Só um segundinho que eu vou tirar o último parafuso. Obrigado, querido. Valeu. Ô, Rafinha. Rafinha. Oi. Pô, não tem ninguém aqui. Vem pra cá me ajudar, cara. Criar pauta. Você pode conseguir uma polentinha pra mim, Jeff? Polenta? Não, a polentinha que a gente chama é o pistão do carro que deu problema. O cara tá trazendo um novo agora. Pô, velho, você bebeu, velho? Você não tá falando coisa com coisa, caralho. Eu não bebi. Você sabe que eu não bebo. Já te falei quantas vezes isso. Não, você tá falando umas coisas estranhas. Ó, vou desligar então. Vou correr atrás aqui, velho. Grande abraço. Valeu, querido. Tchau, tchau. Alguma coisa tá estranha. E aí, galera? Quem é de Nova Lima, faz barulho. Quem tem orgulho disso, faz barulho. Caio pela metade, né? Eu recebi agora, cara, uma ligação do Adam Sander, do Ben Stiller te parabenizando. Sério? Cara, impressiona... O de... O de Allen? Sim, ele está disponível. Parece que você acabou de pegar um filme, cara, com essa apresentação em Nova Lima. Foi demais, né? Incrível, cara. Parabéns. As pessoas já me falaram de... Cara, a produção, olha lá, é uma cidade que tem muito milionário. Muito milionário. É verdade mesmo. É verdade. Muito milionário. O mendigo aqui é milionário, velho. Parei no sinal e falei, pô, não tem dinheiro pra te dar. O cara falou, porra, se a gente aceita cartão. O cara tinha maquininha, esmola acima de 150, a gente divide em três vezes. Falei, caralho, velho. Incrível. Você tem filho, é o quê? Você quer tomar cachaça? Falei, não, tem dois IPVA pra pagar amanhã. Falei, caralho. É o mendigo daqui, velho. Mas ele bebia, bebia certeza. Eu concluí isso porque... Não pelo bafo da cachaça, nada. Eu tava na avenida, falei, qual o nome dessa avenida aqui? Ele falou, seis pistas. Eu falei, velho, só tem duas. Tem uma avenida? Eu não entendi. Ele falou que tem uma avenida, seis pistas. Chamada seis pistas. Que não tinha, só tinha duas. Só tinha duas. A galera aqui gostou. Será? Mas eu acho assim, que tem muito pobre e tem muito rico. Todo lugar tem pobre, eu acho. Mas todo lugar tem rico. Aqui tem muito rico só. E a diferença é básica. Por exemplo, o rico fumando um cachimbo é charme. O pobre é craque. É muito boa essa piada. Essa foi boa. Finalmente. Gostei muito boa. Essa foi boa. E pra vocês saberem se vocês são ricos ou pobres, ricos ou pobres, é muito fácil. O rico daqui, ele vai pra Miami no verão. O pobre pra Guaraparia. Quem for pra Guaraparia já sabe que se fudeu, né? Eu acho de verdade que os pobres estão todos aqui hoje reunidos. Aqui, nesse exato momento. Os ricos não vieram, né? Quem é rico aqui levanta a mão, velho? Não tem uma cara de rico aqui, nenhum rico, nenhuma cara de rico. Esse cara de azul, uma puta camisa falsificada do caralho. Tu não é rico. O rico não sabe o que é que é embreagem, velho. Sabe? Você sabe o que é que é embreagem? Sabe, né? Ela é pobre, velho. Que merda, cara. A maior concentração de pobres de Nova Lima tá aqui hoje. Caralho, velho. Pesada. Caralho. Pesada, mano. Pesada. É tipo um cara que chamou as minas tudo de puta uma hora. Pá, vocês tão que tão, velho. Eu fui num lugar chamado Campo de Golf. Morro de Chapéu. Mandaram o Preto pro Morro. Falei lá, vá pro Morro de Chapéu. Fui lá pro Morro de Chapéu. E lá eu vi que só tem nego rico mesmo nessa porra. Os caras jogando golfe. E aí eu resolvi fazer um funk ostentação. Até anotei a letra aqui que eu não consegui decorar tudo. É... Vou fazer o meu funk ostentação. Se der certo, a rima que der certo, vocês dão uma moral. Aqui é o Erras, vocês podem vaiá-lo. Eu tô um pouco me fudendo, juro. Eu tô... Uma reunião de pobres em Nova Lima. Parece... Parece ser a igreja universal essa porra, ó. Juro pra você, mano. Nós somos pobres e somos fodidos. É, pra até aplaudir. Porra, só na comédia que tem isso. A pessoa aplaude a própria desgraça. Bom, DJ, solta o batidão! Tem helicópteriate! Só tem pobre, só tem pobre, só tem pobre! Pra ter é de pobre! Igreja universal! Agora eu vou dizer Aqui não tem otário Vou morar em Nova Lima Porque só tem milionário Eu sou milionário Pra mim tanto faz Eu limpo o meu rabo com nota de cem reais É bom, é bom Banco do rico Sou milionário Eu tenho muita grana E posso esbanjar Alimento o meu cachorro Com champanhe e caviar Champanhe e caviar Champanhe e caviar Champanhe e caviar Eu mesmo faço O negócio de coisa do back vocal, entendeu? Agora pra acabar, ó. Vou aqui me despedir A verdade então eu falo Pau no cu do cruzeirense Porque em Minas eu sou galo! Foi bom, foi bom! Eu gostei do funk dele Achei um pouco snob Achei desnecessário Chamar o povo de pobre Valeu, DJ, valeu, obrigado! Ai, cara... Galo é galo, velho! Vila Nova Queria que eu fosse que é Vila Nova